Porque eu sinto falta dessa discussão na TV, nos grandes programas, os caras que tem grandes vozes. Ah, mas não tem, né, cara, não tem, não tem, eu acho que... Mas aí tá. E isso acaba emburrecendo o torcedor, cara. O cara, às vezes, precisa desse tipo de pensamento pra abrir a mente também. Eu acho que precisa, é, é, é... Eu acho que tudo é uma questão, eu sempre falo, tudo é uma questão de mudança de geração, né? Talvez a geração da TV esteja mudando agora, mas ao mesmo tempo olhando algumas coisas de TV tá engraçado, porque a geração mais velha tá ficando na TV e a mais nova tá vindo pra YouTube, pra outros meios, né? E isso é muito doido, porque, cara, eu pego uma definição que deram na França que eu achei muito boa, a TV é um meio velho produzido por gente velha e a falando pro público velho. E eu acho a definição mais exata do que a televisão. É perfeito. Cara, juro pra você, não me considero jovem, nada, nada na programação de televisão me faz parar pra querer ver. TV aberta. TV. Fechado e tudo. TV. TV, cara. O meu hábito já mudou. Hoje eu gosto de ver hoje TV mais, eu também não. Meu hábito já mudou. Primeiro que eu consumo muito pouco TV, em geral. Né? E cada vez com recortes, com rede social e tal, cara, você acaba meio que sabendo o que teve ali. E ao mesmo tempo, geralmente você só sabe o que é bizarrice, cara. Entendeu? Pode ter coisa qualificada sendo produzida, mas ela é pouco reverberada. Talvez tenha isso também. Naquela velha história que a gente tava falando, né, cara? Que não é, hoje em dia, é igual, cara. A gente discute sempre. O melhor cantor do mundo é aquele que faz mais sucesso no mundo? Obviamente que não, cara. Você tem um marketing por trás. Possivelmente não. É, e assim, você tem uma... E ao mesmo tempo, assim, ouvido, né? E ao mesmo tempo, eu acho que, assim, a internet, o streaming e YouTube, as plataformas, enfim, tudo que temos hoje aí à disposição, ela te dá a opção também de achar muita coisa boa, legal e fácil. É. Algo que na TV não é fácil. Onde a gente estaria se ter esse papo aqui hoje na TV? Ah, não. Esquece. 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 Porque eu acho que, assim, a audiência provavelmente ali seria baixa no momento. Putz, e talvez o cara não queira patrocinar e aí você tem aquele custo altíssimo de minuto e eu preciso basear. Tanto é que se você for olhar cada vez mais a TV esportiva fora, tá virando um evento ao vivo. É. Sim, o Arnaldo veio aqui e falou. Ele mesmo mudou esse mindset quando entrou pra programação da ESPN. Cara, porque o que interessa? O que vai chamar o público? O evento ao vivo? Sinceramente, cara, os programas de debate, três horas de debate. Nossa, cara, são... Não é formato... Não é um formato pra TV. Nossa, com todo respeito. Ele não é um formato pra TV. E assim, eu falo porque eu fiz seleção Esporte TV durante dois anos, três anos quase. Sim. Cara, chegou um momento que eu olhei e falei não dá pra eu estar aqui. Primeiro porque eu não sou o cara mais qualificado pra estar aqui. Tem gente melhor que eu apta a falar de quem pode ser ou não o lateral esquerdo reserva do Flamengo. E nada contra, cara. Tem quem goste de falar disso e primeiro tem quem estude pra falar disso. Claro. O Rafa agora que tá no Botafogo, o Rafa Rezende. Um monstro. Um monstro. Claro. Ó, Alexandre Lozete. O menino, não. Lozete, cara. Esses caras... São experts em futebol, tática. Cara, ele tem muito mais qualidade do que eu pra estar lá. Eu não posso tomar o lugar desses caras. É injusto. Por mais que, ah, eu gosto de falar, queira falar, pô... Eu acho que o teu espaço seria mais ou menos uma coisa parecida com o que o Capelo faz no redação. Pode ser, não. Pode ser, mas assim... Eu acho que deveria ter mais espaço pra isso. Inclusive, eu fico puto que não tenha, cara. Sabe? A ESPN, eu lembro que numa época tentou fazer um pouco mais disso. Mas chegou aí lá umas vezes, né? Cara, mas você vê o tanto que o Capelo é arregaçado nas redes sociais. O torcedor não quer saber por que o time dele tá devendo 500 milhões, tá ligado? Ele quer saber do novo lateral de redes. Na verdade, ele quer saber. Ele quer saber. Mas ele questiona. Ele não quer concordar com ele. Ele não quer esse papo no meio do... Por exemplo, existia sempre quando a gente fazia aquelas lives de domingo à noite no Futeboteco e aí você discutia Atlético Mineiro e aí você não podia tocar na parada... Na parada, não. Você não podia tocar em como os caras tinham montado aquele time porque é quase que uma afronta. Você fala, não, mas os caras montaram isso aí porque, cara, entendeu? Porque não, não interessa. A gente tem que discutir o resultado, quanto foi de todas. Então, eu acho assim, tem espaço pra isso? Tem. Eu adoro ver jogo de futebol e discutir tática, técnica. Eu também, claro. Acho muito legal. Acho muito legal. Outro dia... Era o que a gente fazia na própria máquina. Na máquina a gente fazia muito isso. Segunda-feira na resenha era isso. Entendeu? Ah, vamos falar de negócio? Vamos falar também de negócio. Mas, pô, a gente gosta. gosta, gosta. A gente acompanha, a gente gosta de ver. Mas é aquilo, cara. Depois, assim, eu vejo que dentro da mídia em geral, o que a gente tá perdendo um pouco o conceito é que, primeiro, eu acho que a gente dá mais importância do que o negócio precisaria ter. Uhum. Tá? Então, assim, nossa, o técnico, o não sei o que... Cara, calma. É um jogo. Depende de pessoas. Depende de momentos, de lampejos, de inteligência, de jogadas geniais, do que for. Ele depende da imponderabilidade. Uhum. Não tem como, cara. Não tem como. Então, assim, eu vejo que a gente acaba, às vezes, dando muita importância pra coisas que são menos relevantes no meio dessa história. e isso transforma o torcedor num cara que ele é maluco em achar que aquilo é realmente uma questão de vida ou morte. Sim. E não é. Tudo bem perder o... Cara, o Abel trouxe pra mim um conceito que foi muito legal que, assim, dura 24 horas a derrota, cara. Passa pra próxima. Passa pra próxima. Isso tá incorporando na torcida. Isso tá. E tem que ser... E a galera esquece que no ano que vem tem futebol de novo, tem Libertadores de novo. No dia, no dia... Cara, no futebol brasileiro daqui a dois dias tem de novo. Cara, nos esportes americanos é um campeonato só. Um time só vai ganhar um título no ano. Aqui tem uma porrada de possibilidade de ser campeão. Não, e assim... De fazer boas campanhas. E, cara, e tem um pouco curtir o momento. É? É. Que se você ficar... Diz que eu brinquei com o filho. Pô, para de cornetar. Cara, não tem que cornetar o time do Palmeiras, claro. Não, não. Parei de cornetar. É, não. Eu falo do Danilo. É, porra, dois. Porra, dois. Olha o corneto. Olha o corneto. O corneto é bom, né? A bipolaridade do Palmeiras é fantástico. Duas expulsões, Eric. É foda. Tudo bem, ele jogou outros 120 jogos sem ser expulado. Mas eu entendo que é normal oscilar. Ele é jovem. A primeira oscilação dele. Cara, qualquer... Estava jogando muito. Dois anos. O velho oscila. O grande oscila. O velho, o novo. Todo mundo oscila. Faz parte, faz parte. Você já fez melhores programas do que hoje ou piores. Faz parte. Entendeu? Então, isso eu acho que a gente tem que tornar mais natural. Concordo totalmente. Mais natural. É difícil pra caramba. Eu falo como pai de ver meus filhos jogando. Eu fico doido. Brinco com o juiz. Fui expulso já. Porque no Brasil a paixão é muito exacerbada, Eric. Eu acho que... Cara, quando eu acompanho as análises, por exemplo... Eu sou fanático do Boston Celtics. Então, mas eu ia falar. Eu acho que é o latino. É. Quando eu acompanho as análises. Não é o Brasil, é o latino. Quando eu acompanho as análises lá do blog, do Celtics blog lá, não sei o que e tal, que tá vinculado ao site do Boston Celtics e é totalmente independente. Cara, é uma outra linha de análise, tá ligado? É um negócio tipo... É frio. É frio. É frio. E é sabendo que você pode não ganhar. Exato, cara. Tipo, não é um negócio... Achei a gente... Perdeu, vou detonar todo mundo. Aqui a gente não é ensinado a entender que a gente pode não ganhar. Exato. Cara, eu tenho um amigo palmeirense chato. E a gente já retroalimenta isso. Sim, sim. É isso que eu falo. A gente ensina esse jeito. Ela vende essa crise, o técnico... Não, a gente vende só tem um resultado possível que é a vitória. Sim.